Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Neste fim de semana está acontecendo o nosso quinto Flamborí Tudo por Ele, o acampamento mais importante do Clube Flamboiã. Você pode acompanhar um pouquinho de tudo o que está rolando lá através do Instagram dos desbravadores, clubeflamboiã.unaspe. Com certeza eles estão vivendo uma experiência inesquecível. Todos os sábados após o primeiro culto acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Essa classe é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidadas. Não deixe de participar, ela com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Além da classe Novo Caminho, nós também estamos começando as classes de preparação para o batismo da primavera. O Pastor Edmura está visitando todas as crianças, juvenis e adolescentes que têm o desejo de participar dessa cerimônia tão importante, ainda neste ano. Se você também possui esse desejo e quer mais informações sobre as classes, converse com ele através deste número que aparece na sua tela. O Ministério da Família, em parceria com o IDEC, está promovendo um evento com o tema A Neurociência no Topo dos Relacionamentos, com a doutora Rosana Alves e a participação especial da turma do nosso amiguinho. O encontro acontecerá às 16 horas aqui na nossa igreja. Traga sua família e não deixe de participar. Na noite deste sábado, também começamos uma semana muito especial. A Semana de Evangelismo do Ministério da Mulher, que acontecerá dos dias 28 de maio até 4 de junho. Os cultos serão transmitidos através do nosso canal no YouTube, Igreja Nas PC. De sábado até quinta-feira, eles serão 100% online e estarão disponíveis a partir das 19h30. Já na sexta e no sábado de encerramento, os cultos acontecerão no horário normal, às 20h na sexta e 8h30 no sábado pela manhã. Será uma semana de muitas bênçãos para todos. Não perca! Neste sábado, também demos o pontapé inicial para o projeto da Adra Mãos Quentes, que beneficia aqueles que não têm e não podem comprar agasalhos e cobertores. A arrecadação começa na tarde deste sábado, pelo condomínio Lagoa Bonita. Se você mora no Lagoa e ainda não separou suas doações, está esperando o quê? Não deixe essa oportunidade de ajudar o próximo passar em branco. É momento de estender as mãos e colocar o evangelho que tanto pregamos em prática. Então não esquece, hoje é dia de separar aquele acasalho, hein? Já comece a se preparar porque ele está chegando. O piquenique em família acontecerá no próximo fim de semana, dia 4 de junho. Já prepara a sexta, o tecido, algumas frutinhas e aquela roupinha reserva, que a tarde de sábado será de descanso para a mente e para o coração, em um momento muito gostoso com a sua família de adoradores. Eu já estou ansiosa e vai ser muito legal. Não deixe de participar. Você está procurando um conteúdo de qualidade para complementar o seu estudo da lição? Todo sábado às 20 horas, lá no nosso canal no YouTube, você confere um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, nos cultos e ministérios, ou até mesmo está interessado em conteúdos complementares para a sua vida espiritual, acesse igrejonasco.org. Lá você tem acesso a notícias e artigos toda semana, preparados pelos seus irmãos para você. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Nasco em Destaque. Tchau, tchau!